Música Para a liberação das tropas Quem saiu da turbina ai fila da puta Tropas liberadas Tamanho não é documento 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 Melhorou? O amanhã é a última das minhas preocupações A bala Força blood Estava lá no final Não foi dúvida Ehehehe Sem impedar Vambora Chegai Ha! Qualquer hora é boa pra... Tchau, tchau. Eu vou te ajudar Agacha Cuidado Caralho mané Na praia Na praia Pô ventania da miséria ai também É beijo O inimigo foi eliminado Não desisto até acertar O inimigo foi eliminado O tempo não dado senhora Atenção O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Tem que pegar O inimigo foi eliminado Eu roubei só aqui Você morreu catar com 80% da vida Existe uma segunda primeira vez pra tudo O tempo não cura todas as feridas O tempo não cura todas as feridas O inimigo foi eliminado Meus avisos acabaram Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Ele foi eliminado Um aliado foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?